Uma coisa que eu gostaria de comentar é sobre a VeChain. A VeChain, ela apareceu agora na China, colocando o programa na TV. A VeChain é um blockchain que tem um potencial, tem um potencial. Ele trabalha, eu vou até compartilhar a tela aqui, que eu deixei no ponto. Ela trabalha com muitas metatransactions. Metatransactions são transações que não estão totalmente alocadas em blockchain logo no início, mas elas não conseguem ser alteradas e elas vão ser executadas em determinado momento. Então, o que ela traz aqui de benefício para você? Ela te permite controlar o ciclo de vida da transação. Ela pode, inclusive, expirar. Quando você lança, você pode falar quando essa transação expira, se ela não tiver sido incluída no bloco. Você pode delegar a FII. Isso é uma coisa muito importante, porque às vezes você quer fazer uma conta a pagar. Então, quem paga o FII é quem está mandando a transação? Não, quem paga o FII é o destinatário da transação. E isso pode ser uma coisa muito bacana e a VeChain traz. Ela tem transações multitask. Então, essa transação pode alocar diversos outros recursos dentro dela, que não só a transferência de valor digital. E ela pode, por exemplo, que a transação seja executada só se outra transação for executada. Então, você pode... Isso é muito bacana para os tais dos Atomic Swaps. Os Atomic Swaps, para quem não sabe, são transações entre criptomoedas de dois blockchains diferentes, onde eu te mando a criptomoeda e você me manda a criptomoeda. O Atomic Swap garante que essa transação vá acontecer sem risco de perda. E ela te ajuda a fazer esse tipo de transação, onde você tem, não entre diferentes blockchains, mas dentro do mesmo blockchain, mas que uma transação seja dependente de outra transação na rede. Então, eu dependo que, para essa transação acontecer, que outro cara pague outro cara, que pague outro cara. Então, você programa isso na sua transação e ela só acontece depois que todas essas outras transações aconteceram. De uma maneira muito simples. É um projeto bacana a VeChain. Recomendo dar uma olhada. E ela está sendo muito utilizada, principalmente na China. Está ganhando popularidade. E eu vi isso aqui, eu achei muito interessante. É recente, tem um pouco mais de uma semana, mas foi publicado na Nasdaq, que a VeChain está ganhando popularidade em soluções de logística. Principalmente porque você precisa que uma transação dê início a partir do momento que outra aconteça. Como, por exemplo, dentro de logística, isso acontece o tempo todo. Um processo tem que ser dado início, desde que outro processo tenha acontecido. E a VeChain está sendo bastante utilizada lá para isso. Está ganhando um volume de escala. Vale a pena. Vou deixar o link aqui também para quem quiser saber um pouco mais. Porque pode ser algo diferente que vem acontecer no mercado aí para logo. Bom, acredito que eu tenha passado por todas as notícias que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse modelo. Hoje é só o piloto. Pretendo fazê-lo todos os dias, às 7h30 da manhã, para trazer informações sobre o dia, para você se programar. Para quem é trader poder saber, de repente, como se posicionar. Ou para quem é entusiasta da tecnologia, que possa entender melhor sobre as tecnologias e entrar para esse mundo, adotando alguma delas ou participando. Todas elas são open source, de livre entrada. Dificilmente espero. Com certeza, nesse programa, eu vou falar alguma coisa sobre redes centralizadas ou privadas. Mas eu pretendo deixá-la muito aberta, comentando sobre open source, tecnologia, cibersegurança, criptomoedas e blockchain, que é para ela que eu estou bem inserido.